Bom, o YouTube já transmitindo também. Bom dia, youtubers do Brasil. Canal da Arena do Investidor. Vamos começando aí com a Europa trabalhando nesse momento em alta. O Trump disse que pode ter um acordo com a China, né? Eles estão se falando, elogiou o cara. Isso depois da Ásia ter fechado em forte e baixa. O Japão caiu mais de 2%. O Xangai caindo 1,94. O China, 50, né? O Xangai caindo 1,17, só fazendo a correção. Mas acredito que a gente aqui vai ficar patinando para um lado e para o outro, né? Qual a definição da Topics, Paulo? Já está aí na tela, né? O senhor deve estar vendo aí na tela a definição da Topics, ó. Só acessar aqui o BlackBot que já aparece. Perfeito? Topics entra com Smile, IRB, Ser Educacional, Eco, Rodovias e Ambev. Três trocas. O relatório já está disponível no site xpi.com.br. Ofere na Bolsa análise técnica. Valeu. Bom dia, doutor Fernando. E aí, tudo certinho? Não, a Europa está subindo agora, Lucas. Caíram já, né? Agora começa a recuperar. Vitor, onde eu vejo todas as empresas listadas na B3? No site da B3 você tem todas as empresas listadas. No site da B3 você tem. Bom, vamos passar a tela aqui. Deixa eu visualizar a minha tela. Vamos começar os Day Trades. Já estão também disponíveis no site de backsosegado.com. Tabela com os pontos para Day Trade. Essa tabela aqui já está lá. Pontos de compra para o índice, 98,350. Compra do dólar, 4,1222,5. Pontos de venda do índice, 98,290. Isso aqui ficou muito próximo. Isso não ficou bom. Isso não ficou bom. Agora já é. Não, 98,510 a entrada. Por que que aqui... Ah, não. Está certo. 98,510 repetindo a compra do índice. E a do dólar, 4,131. Está alterando aí. Pontos de compra aqui. A entrada. Esses preços que eu falei antes foram os fechamentos. Então vamos lá. Vamos dar início aos trabalhos. E aí E aí E aí Vamos lá Abrindo aí Deixa eu botar os gráficos do índice do dólar na tela O índice abrindo para cima E começou a voltar já um pouquinho Eu tenho compra do índice Já ajustado aí com vocês Pela nossa tabelinha Vai ter que praticamente fechar o gap A compra é no 510 Eu vou deixar lá Vamos ver se ele volta A gente tem 3 chances O dólar A gente vai ter venda no 14,5 Ele está 10,5 Já está chegando ali A gente já pode até fazer uma Uma vendinha antes Não está entrando na minha operação aqui não Pegou a venda do dólar 14,5 Acaba de acionar a venda do dólar Meu sistema não está funcionando Não sei o de vocês Não estou conseguindo enviar ordem Conexão estável no simulador Eu não consigo enviar ordem Eu vou usar a planilha Para a gente ficar Antenados aí Nas operações Pegou venda no dólar Deixa eu botar a tabela aqui na tela Como não está funcionando o simulador Vamos usar mais a tabela Problemas aí de conexão O dólar pegou O dólar pegou O dólar funcionou Pegou a venda no dólar No 14,5 O stop do dólar é 19 Stop do dólar 19 Um pouquinho acima do ajuste Compra do índice 510 Agora apareceu Pode vender mais um pouquinho A redução do dólar Fica no 10 O alvo do dólar é 0,1 Já reduziu o dólar No 10 Opa! Linda a venda no dólar Linda a venda Quem pegou aí a venda no dólar Já está ganhando 7 pontos Parabéns 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 Alvo final 101 Para zerar o resto No 101 Se voltar a subir No 14,5 Tem venda de novo Excelente venda no dólar Parabéns Quem pegou Parabéns Na lata Muito bem Bom dia Dando umas travadinhas Mas foi O índice Eu acho que a gente pode comprar Alguma coisinha mercado Só para não dizer que não entrou Como tem o possível Aceno do Trump Menos agressivo hoje de manhã Deu uma alívia na Europa Nossa compra oficial É no 1510 Eu estou tomando um pouquinho ali Só para não dizer que a gente não entrou No rompimento do 510 O stop da compra 98,385 só 98,385 Aqui que é o nosso stop 385 Vou deixar ali 5 lotinhos Tá indo Vambora Vamos botar uma redução no índice No 890 Já chegou até a bater esse ponto Então vamos botar uma nova máxima Para reduzir Botar 945 E o alvo final Vou jogar um Fibonacci Fundo ao topo Ele retrai na terceira de Fibonacci Ele projeta 99,480 Trader que é malandro Sai antes Então vamos botar aqui 440 Nosso alvo 99,440 É o ponto para gritar gain total no índice Ó Reduziu hein 200 pontos já Primeiro tradezinho do índice do dia 200 pontos Não foi o lote todo Mas pegamos um pedacinho Isso que importa O importante é que a gente está ganhando O INV19 Comprou 98,780 Reduziu 99,950 Estou com o alvo final Nos 99,440 E o stop O nosso stop É 98,385 Porque a gente ainda tem que comprar Se bater 15,10 Vamos embora Rompeu 99,000 Lá vai o dólar 0,5 O gain total do dólar é 101 Eu vou vender até mais um pouquinho de dólares Aqui viu Vou pegar um repiquezinho Vou vender mais um pouquinho Até o 14,5 tem venda O stop é só no 19 Índice supera o 99,000 Que beleza Fala Rafael Falar de ação Cara Dá até pra falar Eu espero que seja pra cima Nessa recuperação aí Fantástica Dessa manhã Maglu Pra mim a compra Mirando 44 reais Stop Perdendo 32,5 Acho que vai uma bela compra De Magazine Luiza Via Varejo Eu estou com a compra também No site da SP Está no relatório Essa compra A ideia é entrar Mais ou menos Por volta dos 6,50 Para estopar Perdendo 6,26 Alvo 10 reais De Via Varejo Eu gosto das duas Rafael Fernando Eu não vou trabalhar A princípio Com o stop no índice Não Se cair Eu tenho a compra No 5,10 Então Se cair Eu acho que é pra comprar E fazendo médio Devagarzinho Não vejo por que estopar Não Deixa andar Se tivesse que fazer um stop Seria pela mínima Do primeiro candle Seria 6,85 Assim que perder o 6,85 Acho que pode ser bem rápido Uma queda lá Na direção do 500 Para depois voltar a subir Então eu prefiro Não botar stop Pelo menos nessa primeira Meia hora Até 9,60 O stop é só no 3,85 mesmo Resumo da arena Ah, sou eu que faço Ah não Resumo da arena Não sou eu que faço não Eu faço as análises Eu não mandei as análises Sextas Mas já tem o relatório Sim Estranho Deixa eu ver aqui O relatório oficial Foi enviado pra mim Nesse final de semana Deixa eu ver Por que que não tá lá Deveria estar Tem notícia 9,60 A semana toda Com bastante notícias 250 pontinhos no índice Que beleza Resumo da arena Está lá Dia 23,08 É de sexta-feira Está aqui Resumo da arena Está lá Dá um F5 aí Olha o link aí Está atualizado sim Agenda semanal Vamos dar uma olhadinha Aqui na agenda É sempre Meio por cento de alta Nesse momento A gente tem Núcleos de pedidos De bens duráveis O famoso Durable Goods Valeu Almir Estamos juntos O Durable Goods Expectativa 0,1% De alta nos pedidos Vamos ver o que vem por aí Sai às nove e meia De noite tem dados da China Lucro industrial Máxima do índice 0,80 Eu vou dar uma zerada rápida Aqui no índice Se ele romper o 0,80 Eu compro mais 0,85 Eu vou botar no bolso Se bater 0,85 A gente compra de novo A gente garante já um lucrinho Nessa abertura matinal Dólar dando uma estressadinha Pegou a venda de novo No 14,5 Redução no 10 Vou botar no 10,5 A redução A gente já está com o lotinho Vendido lá embaixo Se bater 10,5 Eu vou ficar mais confortável Para soltar o índice O stop está no 19 É, a trade aqui é malandro A gente sabe que sai antes É, rompeu Nova máxima no índice Rompeu a máxima Do segundo candle Voltei a aumentar a posição Arrumando ao 99,440 Que é a próxima expansão de Fibonacci Bonito o índice O dólar está indo 12 Acho que vou dar uma diminuída aqui 12, 12,5 Boa dólar A gente vendeu a 14 Ou 14,5 Deixa eu ver 14,5 Está reduzindo aí no 12 É bom para botar um cascalinho no bolso Começar segunda-feira com um pequeno girinho Mas já botando dinheiro no bolso é sempre importante WDO U19 4.014 Redução 4.010,5 Opa! Opa! Revisou de novo o dólar Que beleza Nosso alvo final é 4.001 Stop está no 19 A vantagem aqui é que a gente pode tirar aquele excesso Se alguém quiser ficar girando Voltou no 14,5 Vende de novo Vende de novo no 14,5 Vai que ele fica tabelado aí 10 com 14,5 Amanhã toda Já fez duas 401 é o alvo 4.10 a redução 4.114,5 é o ponto de venda Stop 4.119 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 5 5 10 Voltando um pouquinho É aquela compra que a gente fez no rompimento da máxima está azedando, né? Passou do 0.8 já está perdendo 120 pontos Eu posso botar um stop nessa compra se perder mínimo anterior porque ele quebra o padrão de alta matinal Para essa compra da manhã Eu vou botar os top 7,85 Mas não sem antes 780 Mas não sem antes fazer um preço médio Pegou a venda do dólar pela terceira vez 414,5 Bota lá a redução de novo Opa, 12,5 13 pagão Vou botar 10,5 A redução que pega 4 pontinhos ali Vou ficar feliz, já soltei alguma coisinha O índice eu vou tentar comprar Para mais 2 No 860 Dobrar a posição para baixar o preço médio E o stop está no 780 Mantenho o alvo lá em cima no 440 Bom dia, fala Júlio Fez o mesmo setup do índice que você fez Antes de entrar na arena Boa Bom dia Antônio Bom dia pessoal Boa Vamos lá. Aqui eu jogo o índice e subiu o dólar, mas ainda longe de pegar a minha dobra, né? Vou dobrar no 860. Estou comprado a 99,090. 99,090, ENTER. 98,860, mais o 2, divide, dá 98,975. Ainda vou ficar com o médio bem alto. Stop, 780. O dólar pegou a venda de novo no 14,5. Xiii, babou, hein? Perdendo fôlego. Fala Cris, bom dia. Vai pegar ali o preço médio do índice. Tensão total. Dólar. Depois de duas reduções, está começando a azedar. Bateu 860 o índice, bateu, né? Bateu 865, né? Azedou. Dá para dobrar aí. Pegou. 780, meu stop. Fiz o preço médio. Stopou o dólar. Duas reduções e um loss. Stop no dólar. 419. Se por um acaso voltar no 14,5, eu tenho a venda de novo. Eu tenho a compra no dólar, a segunda tabela, no 131 só, tá? A compra do dólar ficou muito longe. Só no 431. Eu vou deixar dois contratos só lá. Aumentar um pouquinho a posição do índice. Está bem perto do stop. Agora eu vou aumentar um pouquinho. 815, 820. Só porque está perto do stop. Stop é 780. Vamos ver se a gente salva ele aí. Já baixou o médio. Baixou o médio para 860. Pode reduzir um pouquinho aí acima do 860. Vou botar. Aqui já está acima do médio. 865, ó. A gente pode reduzir. Tirar um pouquinho do nosso risco. 865, dá para tirar o risco do... E deixar o mercado agora mais a nosso favor. Vou botar a compra do índice com essa redução. A gente comprou 900, 820. Dobrou ali. E saiu no 860. Deu uma diminuída no lote. E baixou o nosso custo médio. Baixou para 820 a compra lá. Com esse kamikaze do índice aí, ó. Como é que deu para baixar o médio? Aumentei no 815. Já está 900. Que beleza, hein? Levou mais. Pode levar mais um pouquinho. Não esquenta, não. Pegou a venda do dólar de novo. Agora, curioso que o dólar fez uma máxima no 120. A gente pode botar o stop no 20,5. E fazer um kamikaze. Se bater 19. 18,5, 19. A gente faz um kamikaze. 19. Stop fica no 20,5. Beleza, índice. Boa. Alvo do índice 99,440. Quem fez preço médio teve capacidade, né? Caixa para isso. Não era uma capacidade. Caixa para fazer. Comprou ali no 815. Fez o... Loucura, loucura, loucura comigo. Foi bom. O ponto da Via Varejo não está no site? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver onde é que estão os pontos da Via Varejo. Deveria estar. VEVAR. Vamos lá. VEVAR eu passei para vocês semana passada, né? O alvo de VEVAR é... É... Realmente não está na planilha, não. Deixa eu botar aqui. Foi... Foi tirado. O alvo... Eu fiz pelo stop. O stop da Via Varejo é 6,24. Stop da Via Varejo. 6,24. Alvo. 10 reais é o alvo final. Claro que você pode reduzir aí a vontade antes. A ideia era não tomar um stop muito maior que 5%. Então, a compra seria na casa do 51. 6,51 é o ponto de compra da Via Varejo. Pode pagar 6,56. 6,56 dá para pagar em VEVAR. Stop 6,24. Alvo 10 reais. Aí a redução, meio que a gosto. Se a gente comprar 6,56... Ela tem essa congestão aqui perto do 7,30. Dá quase 1%. Bota 7,29 a redução. Então, para a Via Varejo. Entrei de compra. Redução parcial no dólar. Não foi no 10,5, mas dá para tirar uma bela posição aí do dólar já, hein? Aproveitar essa quedinha aí. Vamos botar um dólinho no bolso. 12,2,5. Índice lindo, lindo, lindo. Último trade. Valeu, Renata. Vou botar o texto aí para vocês, tá? Esse swing trade da Via Varejo. Não sei se vai bater ou não. A compra da Via Varejo é por suporte, tá? Eu estou ajustando, inclusive, a compra pelo suporte. Aqui, ó. Botei aqui para vocês em texto, ó. Vamos, vamos, vamos ali. 1.000 o índice. Vai levar mais um. Bateu 1.000, levou mais um. Ficou bonito, hein? A gente pode levar mais um no 1.000. Se passar do 130, a gente aumenta, tá? 1,35. Seria stop dos vendidos. A gente entra comprando para ajudar. Vou botar uma comprinha no 1,35 para ajudar. A gente diminuiu a posição agora. Ficou bom, hein? Foi o em V. A gente chegou a virar o nosso médio para 98. 820 com as reduções. Ó, 1.000 aí. Aqui não reduziu, pode reduzir. O alvo é 99,440 para gritar gain total hoje. Só grita gain total no 99,440. O stop fica no 780 para todos já, hein? São 9,25. Novo stop de tudo. 98,780. Reduz aí no 1.000, aumenta se bater um 3,5 e o alvo é 99,440. Dólar a gente está vendido. A gente alterou o stop do dólar para 4,120,5 e subiu a venda média para 4,115,5. Reduziu no 4,112,5. Reduziu no 4,115,5 e subiu a venda média para 5,5 e subiu a venda média para 4,5 e subiu a venda média para 4,5 e subiu a venda média. Reduziu bastante o dólar, o kamikasa já feito. Deixa eu minimizar os stops. Vão sair os dados agora, hein? Vamos ficar atentos aí, fala Marcos Diga lá Saiu a playa Carteira semanal sim Tá no site da XP Deixa eu passar o link pra vocês Aqui, ó Entrou em xpi.com.br Opere na bolsa, análise técnica Carteira Toppix do dia 26, ó Tá aqui A gente trocou Qualicorp por Smile SLC por Ser Educacional E Energias Brasil por Ambev Permaneceram Ecor e IRB, tá? Esse aqui é o link pra carteira Bom dia, João Valeu, Dona do Simar Vamos ver aqui, Trisul e Beto Tris 3 Pra cima, pro alto e avante, Trisul Bom, ela rompendo os R$10,00 O próximo alvo é R$12,46 O stop dos comprados somente abaixo do R$8,13 É um stop longo Eu diria que se escorregar perto dos R$8,80, R$8,70 Dá pra aumentar a posição comprada Metoal, Beto, está em tendência de alta Deve romper os R$46,00 Projetando R$53,00 Os top dos comprados seriam abaixo do R$38,50 Tá? Um pouquinho abaixo desse último topinho aqui Preço de entradas, leilão de abertura de hoje, tá? Toda a carteira Top X entra no leilão de abertura Os papéis que entram são do leilão de abertura E os papéis que saem, saem pelo preço do leilão de abertura de hoje também As trocas são feitas sempre a mercado no leilão Maquibão, pela primeira vez, posso falar Meta batida antes das nove e meia Ficou vendido em 30 do mini dólar Comprou metade na abertura Nossa, encerrou no 104 Que legal, pegou um belo gap Baneiro, parabéns aí, doutor Muito bom, maquibão isso, hein Bom dia, Alexandre Ferreira Como que eu defino o alvo do índice? Hoje eu fui por Fibonacci Eu tracei aqui, da mínima para máxima Ele retraiu na terceira de Fibo Então quando faz esse movimento, eu uso a própria ferramenta Ela projetou 480 Trader que é malandro, sai antes Eu botei um pouquinho antes 99,440 Mas pode ser por volatilidade Se você usar a tabela A tabela usa a ATR A variação de um dia vezes 3 3 vezes ATR para fazer relação 3 para 1 Se eu tivesse comprado 98,510 Meu alvo seria 99,010 Só que o mercado abriu com gap de alta Se abriu com gap de alta, não deu para fazer Aqui a gente já está na quarta do dólar Duas reduções e um loss Bradesco BBDC4 Bradesco está em queda ainda Se perdeu 31,62 Projeta 29,85 Ele só entra para a tendência de alta novamente Pelo menos no curto prazo Fechando acima da média de 21 Isso está na casa de 34 reais Fim de semana tenso Ainda bem que ele fez o meia-culpa agora de manhã cedo Até 3 da manhã o clima ainda estava bem intenso Valeu, boa Marcelão Eu já gravei o vídeo da carteira Topics Hoje não vou precisar fazer a interrupção com vocês Ele vai entrar automaticamente na InfoMoney no YouTube A partir das 11h30 Com as análises já dos papéis Gargantinha sofrendo um pouco hoje Eu botei um aumento da posição O kamikaze do dólar no 19 Stop está no 20,5 Já tinha reduzido um pedacinho Está vendo que estou com uma venda aqui no 19 Stop no 20,5 O índice eu estou com um contrato só Stop no 780 Dá umas traçadinhas saindo os números lá Nos Estados Unidos Os encomendas de bens duráveis entraram no negativo O mercado trabalhava com uma expectativa de alta De 0,1 Veio uma queda de 0,4 Isso é reflexo da guerra comercial Então queda no pedido do núcleo de bens duráveis Se você sair do núcleo O cheio até foi bom Subiu 2,1 Mas o núcleo O pessoal costuma dizer que é o mais relevante Ficou em queda de 0,4 Deixa eu checar se é Excluindo automóveis Encomendas de bens duráveis Média de variação total das novas encomendas de bens duráveis Excluindo o transporte Visto que as encomendas de aviões São muito voláteis O número do núcleo oferece uma variação de tendências de encomendas Excluindo o transporte Incluindo o transporte foi bom Mas tirando o transporte foi muito ruim E o núcleo é considerado o mais importante Sem os transportes Beleza Deu uma rateada no índice Deu uma rateada no dólar Mas não estopou nenhum dos dois Não estopou o índice Nem chegou a pegar a venda adicional do dólar Estamos passando mais uma Mais uma crise Calma o índice Calma o dólar Já podemos ir para o GBX sossegado A partir de agora Tanto o índice quanto o dólar O índice está dando compra no 870 Atenção para a mudança de setup 870 agora passa a ser compra do índice 860, 870 Por aqui a gente compra mais E o stop perdendo 700 O stop fica abaixo dos 700 Pode botar um espacinho para baixo Até 50 pontos do Hello Eu considero o limite para botar o stop Porque as vezes dá aquela alfinetada e volta Bota uma margenzinha um pouquinho melhor Eita Pegou ali o pullback Subiu para 935 o relógio Você vê que subiu o high low O high low subiu para 766 A margem de 50 pontos daria 800 Só que acabou de mudar Estou comprado no índice 8 contratos Eu acabei comprando Eu vou esperar só mais um pouquinho Opa, já está subindo aqui Já bota Um dininho no bolso também Nossa, o dólar quase pegou 19 Ficou a meio ponto Se eu tivesse pego o dólar Eu teria reduzido Se alguém vendeu o dólar 18 18, 18,5 Aproveita para reduzir Belíssima Vamos diminuir o índice também um pouquinho Baixar o stop aqui Bom, o stop vai ficar no 715 Aquela margem de 50 pontos 715 é o stop Não tem mais aquela compra para cima Posso até deixar a comprinha ali em cima Mas vou deixar menos Porque ele caiu tanto Que é mais fácil a gente ter comprado aqui embaixo Entre 925 e 760 Passa a ser a região de compra O stop está no 715 O alvo está mantido Para gritar a gain total 99,440 Vou tentar fatiar o dólar aqui Para vender mais um pouquinho Aproveitar essa subidinha aqui do dólar Antônio, eu não estou com a tabela de dólares do BC Eu geralmente não acompanho muito isso não Eu já acompanhei mais, cara Porque ele tem atuado de forma diferente Ele está atuando no mercado à vista agora Ele manda o relatório lá no site dele No bassem.gov Tem o relatório do BC Ficou bela alta do índice, hein? Bela compra Quem pegou ali no susto Se deu bem Quase que tomou um stop Ele voltou Já reduz, tá? Para botar o Gbex no Profit, Henrique Aparece indicadores Se não tiver aparecendo indicadores Você tem que fazer uma atualização da sua versão Mas ele é um indicador Ele entra como indicador Eu gravei até um vídeo com ele Mostrando como é que faz para usar Deve estar lá no YouTube deles Como é que usa mesmo Tá bom? Mas vê lá em indicador se não está Ele já cria a regra de cloração Você bota a média em cima Ele vai perguntar se você quer botar a média embaixo Numa janelinha à parte ou em cima Bota em cima E você pode configurar o High Low também Ele tem lá o High Low Para você ter ideia dos pontos extremos Onde você vai botar o stop Enfim Facilita a vida aí do trader Valeu Hoje é dia 26, né? Segunda que vem é 2 de setembro Já 2 a 6 A gente está ali está rondando a média central Vou zerar mais um no índice para garantir lucro O dólar está correndo até 19 Está estressando o dólar O stop é 20,5, hein? Olha o estressezinho do dólar Já O dólar Pelo jubeco cegado Ele virou para compra Mas eu só posso comprar Se eu for estopado, tá? Então vou aproveitar aqui Para dar uma diminuidinha Baixei para 3 Não vendo mais Porque já ficou verde Não faz sentido aumentar Se eu for estopado Eu vou estopar virando a mão no dólar, ok? Não tenho mais a venda kamikaze Meu stop é virada de mão no dólar 20,5 Se bater eu vou virar comprado Já bota a redução lá no É difícil botar Porque pode pular e não pegar a compra, né? Não bota a venda ainda não Deixa eu garantir a compra primeiro Para a gente botar as reduções Essa é a questão de segurança Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos ver Dólar Voltou? Não está subindo, não Voltou para a média central Vou aproveitar que voltou aqui na média central Dólar Vou reduzir mais um pouquinho Minha posição Se ele fechar aqui andou vermelho A gente aumenta a venda O índice é que está ficando bonito Está voltando a ficar verdinho Olha lá A gente pode reforçar a compra do índice Fazer média até 820 Mais ou menos 830 E o stop agora 815 menos 50 pontos 785 Novo stop do índice 785 BR Malls e aztec BR Malls BR Malls está em tendência de baixo ainda no curto prazo Mas em alta no longo Ela está esperando o sinal de compra Esse sinal seria um fechamento positivo Ou acima de 1411 Acima de 1411 Retomaria sinal de alta Mirando 16,50 E o stop fica na perda do 13,60 EZTC3 EZTEC EZTEC está em tendência de alta Projetando de 40 a 48 Stop perdendo 33,69 Bom dia Silvio Volta já Fabiano Não demora não Luz Carlos A melhor maneira de me acompanhar É dar uma olhada primeiro De graça Não precisa fazer meu curso não Cara É dar uma olhada no meu canal Gbexosegado.com Tem uma playlist Chamada Playlist Aprenda Deixa eu colocar aqui Para acompanhar o que eu faço aqui Com vocês no dia a dia Entra aqui Playlist Aprenda Está vendo aqui no site Gbexosegado.com Playlist Aprenda Clica aqui Você já vai ser redirecionado Para o meu YouTube E veja esses vídeos Você vai entender como é o meu trabalho Primeiro plano de trade Primeira coisa que você deve fazer É para aprender a não perder dinheiro E poder seguir minhas operações Aí você vai achar aqui Alguns dos setups que eu utilizo Setup do Karate IFR com bandas de Bollinger Setup do Gbexosegado E mais legal Dicas para day trade na abertura da bolsa É legal também Karatex É o mais recente Dá uma olhada nesse aqui O Karatex E Fibonacci Como é que seu trabalho com Fibonacci também São vídeos muito legais Estão de graça aí para você Isso aí valeria Um curso acho que 2 mil reais Se você olhasse esses vídeos todos Se fosse Ter que comprar um curso 2, 3 mil reais Está tudo de graça aqui para vocês Tá Então segue aí o link Para quem quiser aqui da Da sala Quem quiser acompanhar essa playlist depois Se quiser dar uma estudada aí O que fazer com a Suzano né cara A Suzano por enquanto Está apontando queda até 25 e 30 Ela só volta da compra Se fechar acima dos 31 reais Até lá vai ser difícil JBS Boa já volta ali Cadê a JBS É do 3, 3, 3 Fala doutor tudo bem JBS está em cima da LTA E do canal de alta A princípio é para comprar mais né O stop fechando Abaixo dos 26 e 76 Ou perdendo 26 reais né No intraday Se der um susto muito grande Você tem que pular Olha que beleza O dólar Vou diminuir mais um Depois daquele susto todo Se ele fechar abaixo do high low Eu aumento a venda do dólar Índice Vamos reduzir? Vamos reduzir? Vamos reduzir Din 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 bom E din din on the pocket Dinheiro bom É dinheiro no bolso Bid 4 Será que ressuscita das cinzas? Se é fechado com candle feio Se ela fechar positiva hoje Acho que é uma boa compra né O problema é aguentar o tamanho desse stop O stop da bid é 15% Você vai estopar só na perda do 17 Alvo entre 31 e 42 Mas eu gosto da bid Afonso Acho que é um papel daqueles Da carteira mágica Chamar assim né Que pode andar muito É os bancos Se você parar pra pensar Eles até caíram muito Só que também tem a concorrência Dos digitais né Pensar nisso Os digitais estão vindo Com uma corda toda aí Bepam Bid Pine Até o Bepa Que subiu bem né Pesar do Lava Jato Deles assim Eu gosto muito de Bepam e Bid São os que eu mais gosto Dos dois Se eu tivesse que entrar em banco Hoje eu acho que seria digital Olha a Hering Tava caindo Fechou pra cima Isso aqui é um candle bom Tendência de alta No longo prazo De Hering Aproveitar a queda aí Pra compras né A Hering Projeta R$39,90 E você pode trabalhar Com o stop Perdendo R$31 Eu gosto da Hering É Andrei Pra quem tá comprado Em Bradesco Ela tá cruzada Hoje pra baixo Vamos ver Se ela fechar Acima do R$32,18 Que foi essa mínima Ela vai ter um sinal De suporte né Falso rompimento Daria uma compra Gráfica Pro IFR inclusive Tá Mas é importante Hoje ela fechar Acima dos R$32,18 Se fechar acima Você pode segurar a posição Pra ver se ela reverte em alta E vai lá pra R$38,00 R$39,00 Não precisa ficar com medo Só dos R$34,00 não Pra deixar andar Isso aí só aconteceria Com um acordo global Trump China Mercosul Não sendo cortado Pela comunidade europeia Aí pode ser Que melhore Mas Tomar cuidado Hoje Como a bolsa Tá O futuro tá subindo 0,5% Vamos esperar O dia de hoje Se fechar Abaixo de R$31,62 Você estopa Que é sinal de continuidade De queda Não tem porque Tá comprado Num papel Que tá caindo Vai esperar Ele virar O índice parece Tá uma cansadinha Ali Eu vou admirir Mais um pouquinho O stop do índice Subiu pra R$800,00 Que é o limite Ali Botar R$7,95 Ninguém estopa No R$800,00 Subindo o stop do índice Se eu reduzo Mais alguma coisinha Aqui Perto do R$1,000 Pra gente garantir Mais um lucrinho O dólar Fiquei bem leve Ele já tá bem longe Do ponto lá De compra Que é o R$2,50 Eu vou Botar Dois contratos Ali em cima Só É stop Virando a mão Em um Só E aí depois Se virar A compra Pegar o pivô A gente entra Comprando no preço médio Bem devagar No dólar Tô achando Que ele vai começar A andar lá Pro nosso gain total Tô com o lote pequenininho Mas acho que vai Falamos aqui Bom É Vamos ver Se ele ficar vermelho A gente aumenta a mão de novo A gente só evitou De tá comprado Porque ele não pegou O stop Senão ele tinha virado a mão E ia tá tomando um violino Raio 3 João Fechou Abaixo da média de 21 Vamos ver se hoje Recupera né Se ela fechar Acima dos 22,5 Dá pra comprar de novo E manter o stop Perdendo 21,40 Mas daria pra manter compras Aquela projeção original 25,70 29,5 Tá Fala Serjão Até ele ficou sem graça Já né O Macron Até ele já fez O meia culpa Vamos fazer assim Fala Cacau Bom dia Fala Rockson Vamos ver a Petro Petrobras Petro ainda tá pra baixo A Petro tem um breakeven Ali no 26 né Você vê que ela bateu 25,99 Caiu por enquanto Death Cat Bouncing Essa figura de fechamento Da Petro Projeta 22,25 Porém o mercado hoje Tá um pouquinho melhor Estados Unidos O próprio Petróleo Tá subindo Petróleo subindo 0,85 Brent 1,26 O WTI Pode dar um alívio Na Petro Pra mim Ela só vai dar compra Se fechar acima dos 26 Tá Opa Bela andada do índice Vamos tentar reduzir Que voltou ali perto do mil A gente vai aumentar A mão do índice Pode reduzir o índice Agora E perto do mil A vontade Tá Guarda só um pouquinho De lote Se ele romper a máxima Dos 130 A gente aumenta a mão Tá Se romper os 130 A gente aumenta Isso O Trump já tá Animando aí Com a China de novo Tá fazendo boas relações Depois de tanta pancada Diz que é possível Sair um acordo É ruim pra todo mundo Né cara Ele não pode continuar Com isso muito tempo Se continuar Vai ser Ele perde a eleição Ele não é bobo também Ele tá operando duro É verdade Com certeza Cada um interpreta De um jeito Depois sai de outro E a gente aqui Estopa Quando vai ver Só fica estopando A gente tem que ficar atentos Pra criar Pegar oportunidade Aproveitar de comprar Na queda Vender na alta E a gente girar junto Eu acho que o cara Pode operar As duas pontas Né Anderson Você vê que o dólar Ainda tá verde Ele ameaçou Ficar vermelho Não ficou Nosso stop do índice Continua no 7,95 E vai subir Daqui a 45 segundos Vai abrir a bolsa Momento O papo stop Né Vamos ficar leves Eu tô com 3 no índice Vou manter Tal 7,95 Como stop Pessoal Aproveitando esses minutos Que antecedem A abertura da bolsa Vou tomar um pouquinho De água Esse frio E pra lá Esquenta e esfria Esquenta e esfria Tá acabando Com a minha garganta Segura só um pouquinho Senão não aguento falar Tchau E aí E aí E aí E aí Pegou a máxima do dia Esse é o papo stop dos vendidos Bateu 135 Acionou nossa compra Se vocês quiserem fazer um scalp Aí 135 Tá dando 50 60 pontos Que lindo Reduz um pouquinho Deixa o gain total lá no 440 Mas vai reduzindo Eu me empolguei aqui Reduzi muito mais O dólar só vai virar vermelho Se continuar abaixo do 410 Faltam 2 minutinhos Vamos lá Bom dia Dr. Glyton É isso Tá com gordura É bom Eu acho também Eu já sou meio gordinho Vou botar aqui para Os pontinhos para trabalhar Eu estou pegando muito pequenininho Tá dando um troquinho Esse girinho de hoje O índice ficou bonitinho Foi bonita né Seajou Foi boa Foi reduzido Aumento de posição E reduzido de novo Nova compra 965 Mais ou menos 960 Por aqui a gente pode comprar de novo Os tops estão 795 Ficou bonito isso Um minuto para abertura oficial Pessoal que está chegando agora Quem quiser montar a top picks Já está no site disponível Lembrando que eu tenho 3 trocas para fazer Eu estou zerando Qualicorp SLC e Energias Brasil No leilão de abertura É a mercado Espero que vocês não derrubem o mercado Saindo desses papéis Eu estou comprando Smile Ser Educacional E Ambev Também espero que vocês Não puxem muito Para não distorcer Fala Geraldo Sim A gente pegou uma nova compra Do índice A gente já vinha comprado A gente pegou uma parte No 135 Na máxima do dia Fez um scalp Nova compra 960 Próximo da média De 8 E o stop Até 50 pontos Abaixo Do high low High low também De 8 Claro Como se a gente Envelopasse Média de 8 Máxima e mínima Cacau Magalú Acho que você pode comprar Mercado na abertura Eu gosto da Magalú É uma paixão Esse papel Alvos entre 44 e 53 Para mim Ela bate 50 Eu estoparia Magalú Abaixo de 32 32 e 50 Já que é Preferido do povo Na sexta-feira Me ligou O rapaz da Infomoney Querendo fazer uma matéria Sobre Magalú Eu recomendei Falei Olha Para mim É compra Olha O índice pegou compra De novo No 8 60 Pegou compra A gente pode botar Redução no 0 40 Foi o papo stop Da abertura Típico Deixa Já umas reduções Ali O stop Mantém no 7 9 5 O dólar Virou para a venda A gente já vinha vendido em 1 Vou aumentar um pouquinho mais A venda do dólar E o stop do dólar O dólar que eu gosto De botar Um ponto no máximo Acima do high low Vai dar 17,5 17,5 É exatamente o ajuste Eu vou vender pouco Para manter o stop No 20,5 do dólar Eu vou aumentar Para 4 contratos O dólar E o stop Vou manter no 20,5 Não Tenho coragem De botar o stop Antes do 20 não Ainda mais Essa pré-abertura Tá Ele tá virando venda Eu diria que até 16,5 é venda Se quiser vender Mais um aqui No 16,5 Acho que ainda dá Deixa o stop Se romper o 20 Valeu Dr. Gleito Valeu Cacau Magalu É uma beleza Me pediram análise Do dólar Do ouro Ó Ó Z1D Que beleza O ouro O ouro não para De subir Aqui tá em alta Tendência de alta Clara Projetão de 233 Ou 264 Esse é o Z1D Você pode comprar Esse é o ouro à vista Tá O pessoal tá me perguntando Aqui Tem suporte Nesse pullback 214 São pullback No último topo Ou E o outro aqui 19860 Abrindo aí O IBOV O índice Tá na faixa De compra Se alguém Reduzir o índice Pode aumentar De novo Nosso stop Tá no 7,95 Tá Pra essa abertura Eu não vou mexer Não Ele fez um falso Compreenditor A gente fez um scalp Zinho ali Foi bom Vou ficar com 5 Contratinhos Por enquanto Tá bom 960 970 0,60 Se bater aqui Eu já reduzo 0,60 Deixa mais um lá em cima Dólar Vou aumentar aí 16, 16,5 Tô aumentando A venda do dólar E o stop Tá no 20,5 Tá Tô fazendo Venda do dólar O que fazer Com o Lame 4 Me pergunta Doutor Geraldo Lame 4 Ela fechou Dando stop Hoje 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 o que você pode fazer Marca mínima de hoje O mercado provavelmente Vai abrir aí pra cima Você marca mínima de hoje E bota stop nelas Tá Então a princípio 16,59 Seria o stop De Lame Mas espera fechar o dia de hoje Pode ser um dia importante Pra reversão E tenta segurar Já que não estopou Tá comprado Segura Mas a mínima de hoje Pra mim é É importante Vão abrindo as ações Petro ainda Continui leilão Copasa Bid Maioria abrindo pra cima Porto seguro Abrindo a 5,527 Só puxando a vista Vem de dólar E comprei índice Acaba de reduzir o índice Acaba de reduzir o índice Sem pontos da entrada original Boa Reduziu o índice Deixando o alvo final Dando 440 Stop no 7,95 Acho que a gente pode congelar E as negociações O que quer dizer isso? Não mudar mais o parâmetro Compra na região do 9,60 Se voltar a compra de novo A gente fica trabalhando assim Comprando a 9,60 Com o stop no 7,95 E o alvo lá em cima 9,9440 Stop reduzindo com 100 pontos E fica nesse giro Até tomar o loss Ou dar o gain total Tá bom? Se romper a máxima do dia Pode aumentar? Pode, claro 215 tem pivô de alta Se bater 215 A gente pode comprar mais Dólar que tá azedando Stop do dólar no 20,5 A gente tá vendido a 14,5 Vou botar a redução no 12 Começar a reduzir aqui no 12 Vou manter isso também O dólar se rompeu o 20 Nesse horário até 10,10 É só stop Eu não viro a mão Se fechar Depois das 10,10 Esse comprimento Ele vai fechar Provavelmente barra verde E aí vai ter que virar a mão Por enquanto é só stop Ricardo O Banco do Brasil Tá em Período de silêncio Pra mim Eu não posso falar De Banco do Brasil Minha carteira semanal No site de Bex Você não consegue? Vamos ver aqui Vamos lá Pera aí Minha carteira Tá semanal No site de Bex Análise Carteira semanal É análise Não é? Clique em análise Vamos ver Análise técnica Carteira Topix Aqui Pegou Cleo? Gbex sossegado Análise Vai cair aqui É só rolar a página Topix Clicou aqui Já tá na página do SP Tá aqui a Topix Fechou? Tranquilo né? Semana passada O Zinhandor E caiu Será que vale? Acho que sim Pode comprar os em Minas Stop perdendo 6,93 Se perder é Dead Cat Bounce Abriria até vendas né? Pra tentar um repique Na casa de 8,60 Mais ou menos Acho que vale sim Rafael Tudo certo Marcos Magalu acho que é compra Mirando 50 reais É a nossa queridinha né? Acho que vale a compra De Magalu Pra buscar 50 reais E os Top Perdendo 32 Essa eu gosto E gosto bastante dela Ué Tô vendido Em índice Tá doido? Apertei alguma coisa errada Comprar Comprar do índice É no 8,60 9,50 O Stop do índice É eu congelei né? Congelei tudo Pine, Bepan, Via Varejo Isabelle Essa é aquela carteira Com alta volatilidade né? Pine O Stop é perdendo 3 reais Projeção De 7 a 10 Pine pode ser aí Uma baita operação de compra Bepan Bepan Stop perdendo 8,43 Alvo 16,90 Via Varejo Stop perdendo 6,26 Alvo 10 reais Custódia Se tem risco Caso botar ação Para aluguel Não Tem risco nenhum A custódia É garantida Pela Bolsa Você bota Para alugar Tem um prazo Você recebe aquela A taxa do aluguel Como se estivesse alugando Um apartamento Você aluga as suas ações Só que o inclinio É garantido pela Bolsa Risco nenhum Todos os benefícios Que você teria Na sua ação Você vai receber Se tiver Se tiver Dividendo Provento Essas coisas Tudo você recebe Tem risco nenhum Pode ficar tranquilo Custódia remunerada É sem risco O risco é a Bolsa Quebrar Aí todo mundo Quebra Para alugar as ações É só aderir ao termo Logo que você entra No XP Mobile No XP Pro Eles tem um termo Para de aluguel É só aderir É fácil Tem explicação Logo na entrada do site Você escolhe as ações Que você quer botar Para aluguel Se você vai zerar Em curto prazo Comprou para um swing trade Você não vai alugar Mas você comprou Assim para encarteirar Eu quero ter uma carteira De mensal Pode botar para alugar A partir de duas semanas De aluguel Já está valendo Estopou a venda do dólar E fechou verde Fechou verde Agora tem que trabalhar Compra no dólar Tem que comprar dólar E fazer médio Até o 15,5 Mudou aí o dólar Setup de back sossegado Comecei a comprar o dólar Olha O seu dólar indo embora Comprei no 20,5 21 Redução 424,5 24,5 Já redução no dólar Bateu 25 Eita Rompeu o 25 Estressou Estressou o dólar Comprando aí Stop do dólar É por enquanto Está no 9,5 Por enquanto É 9,5 Stop do dólar Então opera em pequeno Para não machucar O índice está comprado Com stop Eu travei no 7,95 Não vou mexer ainda No stop do índice Não sei por que Ele está subindo Desse comecinho Se o dólar Se o dólar Realmente entrar Na fase De estresse Do movimento Ele pode Explodir até 180 Esse dólar 180 Seria o alvo dele Redução No 158 O preço médio Ele tem aumento De posição No 133,5 Está comprado O dólar Aumento de posição No 133,5 Cenário de estresse Não é o cenário De scalping Claro O scalping Ainda pode virar Para venda De novo Testar topo Mas se bater 33,5 Ele começa A agredir muito O posicionamento Outra vez Bova 11 A bova A gente estava Com uma sugestão De venda Por causa Da média De 21 Ela só volta Para a compra 97,85 O stop De segurança Se quiser mudar O stop Era 9,901 Pode baixar Para 97,86 O stop Da bova Pode baixar Para 97,86 Mas ainda é venda Pelo curto prazo Ainda é posição De red Valeu Doutor Carlos Sim Pode sim Dalmir Você tem Suzano Quer botar Para alugar Tem que ver Se alguém Vai querer Tomar Sua ação Para alugar Como já Caiu Muito Não sei Se tem Esse interesse Todo Na ação Mas se tiver Pode botar Para alugar Se alguém Tomar Ela está Lá disponível Estressando Dólar Estopou O índice Depois de várias reduções Stop no índice Se fechar vermelho Eu vou começar a vender Faltam 2 segundos Para vender o índice Vai fechar Já virou Virou para venda O índice Nossa senhora Virou para venda O preço médio O preço médio Da venda Do índice Vai ficar Lá no 940 950 Por ali Se voltar lá Eu ainda vou vender Mais O dólar Está comprado Tem aumento De posição No 33,5 Alvos Do dólar 58 Ou 80 Se entrar Mercado Ritmo de estresse De novo Ai 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 O índice Fez o que tinha que fazer Na abertura Em 15 minutos Ele rompeu a máxima Estopou os vendidos E agora Foi lá Perder a mínima Estopou os comprados E agora Deve voltar Para a média central 950 Isso é índice Futuro É assim que ele faz Com todo mundo Ele rompe máxima E rompe mínima Em pouco Poucos minutos Não deixa ninguém Ficar sossegado O dólar foi até 29 já A gente segue Comprado E vai aumentar A posição Se bater 33,5 No dólar Está estressando E aí mesmo MRV Vamos ver MRV MRV está em alta No longo Baixa No curto prazo Se perder O 17,62 É melhor Estopar Quem tiver comprado O dólar O dólar testando 30 29,5 Será que vai romper O 30 O dólar O dólar De 10 em 10 Se romper o 30 O próximo patamar O dólar é 40 O dólar é 40 Vamos botar aqui 32 Para O índice estabilizou A venda A venda do índice É 950 A partir de agora Jubek Cegado Stop do índice 0,80 130 É o stop do índice 50 pontos Acima do high low 130 Falar em 30 O stop da venda Do índice É 130 E o dólar Está testando 130 Também Números Números redondos Aí do dólar Será que vai ter folha Para romper Ou não Pelo menos Por enquanto Estabilizou Máxima no 30 29,5 Virou venda Parece que cansou O dólar E o índice Respeitou o suporte Parece que acalmou Em um primeiro momento Acho que fez topo Aí no dólar Ih Tomaram tudo A 30 Já Virou venda De novo Mas chegaram Chegou a ficar Comprador A 30 E não rompeu Não Não chegou A romper O 30 Bateram 9,5 Mais a 9,5 9,5 Com 30 Diminuíram O slot Picado Nas duas Raspar A 30 De novo E apagão O grande É 30 Pagou E não tomaram A 30,5 Pode ser ponto De stop De gente Aí Impressionante Que não pisca A 30,5 Piscou Só piscou Também Bom Bateram Todo o índice Peguei ali Uma bela redução Do índice Agora Nessa venda Vamos botar O alvo Do índice No ajuste Reduzi Bastante O índice Agora Botei O alvo 370 Fica o nosso alvo Dólares Estressando Devagarzinho 31 Está subindo Em conta gotas Não está com tanta Violência Assim o dólar Olha Eu vou zerar Todo o dólar Vou zerar Todo o dólar Se ele cair Para 17,5 Eu volto a comprar Que é onde está A média central Eu zerei Todo o dólar Dei gain total No dólar E se ele bater 33,5 Eu volto para a compra Devagarzinho Com dois contratos Nesse momento Eu zerei gain total No dólar Carteira semanal Roberto Vamos lá Está sempre no site Da XP Não deixem de Olhar A partir de domingo De noite A partir das 8 horas De domingo Ela já está no site Então a carteira Dessa semana Ficou Essa aqui Saiu Qualicorp Saiu SLC E saiu Energias Brasil Para a entrada De smile De smile Ser E ambev A carteira ficou Essa aqui Bova11 É como se fosse Uma ação Ela replica A variação De todas as ações Que compõem o Bovespa André Liza Ela é chamada De um ETF É uma cesta De ações É como se alguém Comprasse todas as ações Da bolsa Na mesma proporção Que faz a conta Do índice E você pode Operar a Bova11 Como se estivesse Operando o Ibovespa Ela replica O Ibovespa É isso aí O índice já foi O mundo está revirado Porque o Vasco Ganhou de São Paulo Ele jogou bem São Paulo Teve um expulso Fala Carlinhos Não Eu faço sempre De nove a meio dia Mesmo horário De sempre É que tem duas salas Joaquim fica Até uma hora Normalmente Só que essa semana O Quim está dando curso Ele só volta Semana que vem Mas eu fico De nove a meio dia E faço depois De quatro às cinco Paine quatro Isabelle Vamos lá Qualquer dúvida Eu estou transmitindo Pelo YouTube Vocês podem acessar O YouTube E pegar a gravação Qualquer dúvida Sá, sei lá A Paine O stop É perdendo três reais A projeção Sete Ou dez reais É um call De super longo prazo Você está pensando Em um papel Para te dar Cem por cento Ou duzentos por cento Com o stop De Hoje De dez por cento Você entrar agora No três e trinta e três Estopar com dez por cento Para tentar ganhar Em um caminhão Ibovespa Sobe zero Trinta e um A Bova Deve subir Zero Trinta e um Porque ela replica A variação do Ibovespa Beleza Macarbo Elete 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 Será que realiza um pouquinho Depois da forte alta Qual da privatização Aqui ó Elete 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 1 2 1 2 1 2 Ela está indo De grão em grão Ela projeta De 51 Até 63 E ela tem O stop Ela chegou a fazer Máximo Dólar No 3 Rompiu ali Aquele topo Dólar Tinha um topo ali No 3 Ela bateu 3,5 Foi meio fake isso Esse lote Que a gente comprou No 3,5 Vamos botar o stop No 29,5 E a gente vai se dar Três chances nisso Se voltar no 3,5 A gente compra de novo Três chances Com o alvo ali Entre 58 E 80 Mas está difícil Eu estou achando Que o dólar não está Com o flow Fluxo de compra Tá 29,5 Eu vou stopar Essa compra do dólar Da máxima Falso rompimento Três pontinhos e meio A nova venda do índice Está na região Do 910 O stop está No 110 Mudou tudo aqui Deu uma mudada Mantenha o gain total No 3,7 Que é perto do ajuste O stop dos comprados Em Elete Aqui é um stop Muito longo Fechando abaixo De 42 O stop da Elete No intraday Você ainda pode Aguentar ela Furar o 42 Para baixo Mas eu não stoparia Só stoparia Em caso de fechamento Perdendo 42 Alvos entre 51 E 63 Sumaya Pediu Iguatemi Deixa eu ver Essa Iguatemi A maior alta Da bolsa Por enquanto É a nossa Cera educacional Deve ser a nossa Carteira puxando Cuidado com A gente tem stop Aqui Estou achando O mercado Bem travado No dólar Por enquanto O índice Bateu 5,85 A gente está vendido Um pouquinho Desceu a venda Para 8,60 10,25 A cada 5 minutos A gente altera O stop Ok Ok Timer ajustado Para 10 horas E 25 minutos Ah E o Siri Que se metendo Na nossa conversa Aqui Ela quer ser trader Agora Nova venda Do índice 8,60 Stop 0,25 Mais 50 0,75 Ficou o nosso stop 50 pontos De margem Ali pelo Hello Agora Eu vou ficar Só com 7 Que eu já zerei 3 Isso aqui Já não existe Mais Iguatemi 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 Está em alta No longo prazo Baixa no curto Ela volta Para a compra Fechando Acima dos 47,20 Tá O stop Dos comprados Iguatemi Seria Perdendo 43 Dá para arriscar Alguma coisinha Iguatemi Mesmo assim Não houve reação Da bolsa A Embraer Desde Da última Confirmação Com a Boeing Ela Desandou Eu cheguei a pensar Em botar Na carteira Semanal Não só Por notícias Mas por IFR Mas não anda Impressionante O volume Vem caindo Muito O papel Vem perdendo Atratividade Desde A fusão Com a Boeing Difícil Mesmo I Share É isso Aí I Shares É um ETF I Share É um conjunto De É como se fosse Uma ação Replicada É um fake De uma ação Você faz Uma cesta De ações E replica E um i-share Vira um índice Você pode fazer Um i-share De setor De tecnologia Setor De construção Setor De consumo São os i-shares Tem vários Viu né Clóvis Series Não Tem O ajuste Está ali Ainda 370 Para segurar Olha Falso rompimento No dólar Está mirando Nova compra No 21 Eu vou estopar Aquela compra Lá no Acabei de estopar Aquela compra Da máxima do dia Se bater 33,5 Eu compro De novo Vou me dar 3 chances Mas pegou 29,5 Estou fazendo Dois lotinhos Não vai quebrar Ninguém E a nova Compra oficial É lá embaixo No 22 Está caindo A média central Ela está 21,30 21,5 Próxima compra Só no 21,5 JBS Vamos ver se está Respeitando O suporte Está respeitando Por enquanto É um rarami No canal de alta A princípio JBS Deve buscar R$34 Eu faria o stop Perdendo R$26,76 Boa O índice está Com uma venda No 8,60 Está chegando perto Está melhorando De novo o mercado Não chegou a bater Ajuste E o stop Está 50 pontos Acima do hello O stop Está em 0,75 Dólar Estou zerado A Oi Está em leilão Ainda Deixa eu ver É 1,30 Elas não abriram Deve ser Por causa de volatilidade Vamos ver se tem Aqui a notícia É até 10,30 E o leilão da Oi Vai abrir agora Prorrogado agora Mais um pouquinho Motivo do leilão da Oi Manual de procedimentos operacionais Tendo a concessão Da B3 Item 6514 Mas vai ter que ver Isso lá Por que que foi Acho que foi a quantidade Tem uma quantidade grande 59.400 ações Acho que foi por causa Da quantidade Entrou um leilão Um lote muito grande Se quiser dar uma olhadinha Tem que ver lá Então sai da B3 Com essa razão Depois a gente pode investigar Como eu não sou fundamentalista Eu me isento um pouquinho disso Olha só O índice bateu 880 E não pegou minha venda Como assim? Estou com venda no 860 Pegou né Pegou a venda do índice Pode reduzir Quem pegou a venda no 860 Já deu 100 pontos aí Por favor reduza Está com delay na marcação Que desagradável isso Redução na venda do índice Agora vamos tentar caminhar Para o ajuste IBOV nesse momento Subindo ainda 0,41 Para para a gente Maria Helena Dá venda ou compra? Em qual? Tem que falar qual o ativo Senão eu fico maluquinho aqui O índice deu venda Voltou no 860 E começou a subir rápido já O stop dessa venda do índice É 1.055 agora 99,055 o nosso stop Está vendido O dólar a gente está zerado Suzano ainda é queda Acima do 1.000 Eu tinha projetado ele até 100.800 pelo Fibonacci de manhã 100.800 seria a projeção Do Fibonacci do índice Se ele voltar para a compra Como o IBOV está positivo Não descarto essa retomada de alta Nas próximas barras Aqui Pega daqui para cá 99,500 100.650 Deixa eu só até corrigir aqui 100.640 Daqui para cá Projeta 99,500 100.600 Seria o cenário mais otimista Caso volte para alta Olha o dólar foi para cima mesmo Eu vou aumentar a compra Estressou o dólar Vou dar uma compradinha a mais aqui Rompeu mais um patamar Vou de 30 para 40 Agora rompeu 40 Próximo nível é 50 Vou botar aqui redução 44,5 44 49,5 Beirando 50 A gente solta mais Stop do dólar Pior que o stop do dólar está longo 44 Já reduziu Que beleza Assim que eu gosto do dólar Quando o dólar reduz Que beleza Nossa Batendo manheta aí Mil reais já Rápido agora 58 Vou deixar umzinho no dólar Comprado no 58 O stop é lá embaixo do dólar O índice foi quase no ajuste Bateram a 470 Ficou a 100 pontos do ajuste o índice Belíssima a operação Belíssima a operação Foi rápido O meu sistema deu umas travadas aqui Foi referente às ações Beleza Obrigado por ter verificado A quantidade ficou alta Suzano eu fiquei devendo análise SUSB3 Por enquanto é queda Suzano só volta a dar sinal de compra Se fechar acima dos 29 Desse fundo aqui 29,17 Se fechar acima do 29,17 Dá uma compra de curto prazo Stop Depois vai ser essa mínima registrada agora Mas nesse momento ainda é queda Projetando 25,29 reais A compra do dólar a gente fez Por rompimento de resistência No 33,5 Era esse topo aqui 33 A gente comprou Fez um stop curtinho E voltou lá A gente repetiu a compra Pelo GBX Chegado a compra é muito longe ainda Tá no 27,5 Tá vendo 27,5 Que é a nova compra Aproveitei ali Que bateu 40 E tudo A gente reduziu E foi rápido O dólar Eu reduziu tanto Que eu fiquei vendido Peraí Não dá pra ficar vendido não Pra ficar comprado No dólar Desculpa Tava errado ali a tela O dólar a gente está comprado O stop é perdendo 20 A volatilidade está tão grande Que a gente tem que esperar 1, 2, 3 contratos No dólar Não está dando Pra operar um lote grande O stop do dólar Está no 19,5 Deu algum estresse Na abertura americana Pra Brasil Mas Normal essas pegadinhas A gente estava vendido Reduziu Está voltando pra venda 865 Está pegando venda do índice De novo O stop 0,40 É o nosso stop 99,040 Só é o stop do índice Acabou de pegar venda No 840 200 pontos De stop Alvo do dólar Está entre 58 e 80 Tá Alvo do dólar Entre 58 e 80 Com abertura americana Saiu a OI 0,70 de alta Só Moral Agora Copel Seguida de Ser JBS Ultrapar Maiores quedas Dos principais papéis WIS Copasa Duratex E SLC SLC A gente tirou da carteira Deixa eu ver Como é que ficou Oficialmente A carteira Aqui Vamos dar Uma trégua Nas análises Na tabela De day trade Pegou compra De Petro Pegou compra De Vale Pegou compra De Bepan Pegou compra De CSN Deixa eu ver O que dá Para mandar Antes de eu ver A carteira Deixa eu ver O que dá Para mandar Para vocês Via XP Mobile Se tiver perto A gente manda O que não tiver Não vou mandar Não Posso mandar Duas compras E uma venda Só Você está abrindo Para cima IBOV É a gestão Que eu faço Petro PTR4 24,41 Acabou de Piscar É uma top De linha Alvo É 24,86 Redução 24,56 Stop 24,26 Isso aqui Pegou day trade Agora Vale Está longe Bepan Mais ou menos Está mais perto A CSN Eu vou mandar A CSN Então Está tomando Por aproximação Não estou escolhendo O papel Não Todos eles Deram compra Na tabela Mas Normalmente Eu compro Os dois primeiros Que aparecem Não tem Que ficar escolhendo Não O objetivo É 13,98 A redução É 13,76 E o stop É 13,54 Tem três chances Disso aqui Lembrando a vocês Mandei a CSN Também No app Venda Vamos ver se vai aparecer Alguma aqui A Maglu Abriu Com gap De alta Dificilmente Vai pegar 909 Vai ser Venda De Bepan Se pegar Gol Pulou Pulou A compra Também As vendas Vão demorar As vendas Vão demorar As vendas Parece que vão demorar Um pouquinho Vamos reduzir O índice Quem vendeu Lá no 800 E blau Está com o médio Lá em cima Vamos reduzir Um pouquinho Dindim bom É dindim no bolso Não é a mesma coisa No dólar Já fica mais levinho A compra do dólar Está no 28 Agora A gente reduz Deixando 28 O índice Segurou bem Vamos reduzir O índice O dólar acalmou Também Acho que a gente Pode reduzir Com carinho De virar Mercado Não está não? Vamos ficar mais leves Leveza Do ser Olha o pavio Do índice Falou o Fabiano Boa Fala Dani Vamos dar uma olhada Paine Bepan Equalicorp Paine 4 Paine Tem stop Perdendo 3 reais Para a minha compra Ela teve esse pullback Aqui já feito Voltou a subir O stop É perdendo 3 Alvo vai de 7 a 10 reais Claro que é um papel De liquidez baixa Então Nessa volatilidade 100 a 200% E stop De 15% Perigosa Bepan Apesar de estar abaixo Da média de 21 Eu vejo uma compra Nela Com o stop Perdendo 8 E 43 Eu vejo Compre Bepan Virando 16 e 90 Qualicorp 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 Está projetando 35 ou 43 reais A tendência A tendência de alta 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 Me massacraram Aqui na carteira Olha o gap Que jogaram Ela 1,80 Para baixo Terrível Isso Ainda seria a compra Apesar do que é de realização Ela tem projeção Para 35 O stop É que é muito longo Por isso que eu tirei da semanal Porque o pullback dela Pode dar 13 a 15% Eu não queria correr Esse risco com vocês O vídeo da análise Já está gravado Foi feito com base No fechamento Vai pro ar Às 11,5 em ponto Está entrando na Infomoney E vai ser liberado Aqui no canal da Arena 11,5 em um vídeo Da análise Já está gravado Fala Nelson Números da Ambev Se você entrar no relatório Da carteira Tem análise da Ambev O relatório já está lá O que eu gravei Foi exatamente em cima Desses pontos Ambev testando o suporte Em 17,85 Favorecendo o teste Dos 20 Ou 23,45 Tá bom Beleza Nelson Era isso que você queria? Se fechar a semana Abaixo de 17,85 Eu tiro O mercado acalmou Acho que não vai ter pânico Agora não Luciane Deu uma bela acalmada Rodrigo zerou o índice antes Mandou bem Bira né A gente viu ali Que era queda ainda Para Suzano Home 3 Não tem muita liquidez Isso tá Marla Olha lá O volume é muito pequeno Disso Não Não está sim Ponto de compra Você pode tentar É ver se ela fez só um ABC Dentro de uma tendência alto Longo prazo Por IFR Stop perdendo 12,30 Mas não chega assim Ó que compra linda Longe de ser isso O papel tá em ABC Perdendo volume Tá micando né Se ela começar a subir Se ela começar a subir e ganhar volume Aí sim Pode ser interessante Mas não vejo essa compra ainda não Você já fez né Tem certeza Stop é 12,29 Se der certo Se der certo Papel volta ali Pra casa dos 17 É let 3 Para hoje É Tá com rara mídia alta ainda Vamos ver se ela no intra Se ela volta aí pra Pra um campo positivo Ela tentou ficar positiva Ainda não conseguiu não Ela só vai virar pra compra No intraday Acima do 45,80 Abaixo de 45,80 Mais fácil Ela corrigir um pouquinho Ela tem suporte forte em 42 Tem risco de queda até 42 O dólar tá chegando perto da compra Por pullback na média de 8 Tá R$130,25 É o meu preço Pode comprar aqui entre 130 e 131 O stop tá no 22 Stop do dólar sobe pra 22 Tô achando o mercado mais calmo Mais favorável pra alta de bolsa E talvez até uma realização mais forte do dólar E FR já saiu de sobrecompra no dólar É let 3 no 15 minutos Isso aqui se assemelha muito A um ombro cabeça a ombro, tá Então cuidado aí com a let Ela nesse momento Pro intraday tá apontando queda Só vai virar pra compra Fechando acima de 45,72 Pipocou ali teu HB, Zé Olha lá, Dani Já foi, né Já fizemos as análises Qualquer coisa tá no YouTube Só entra lá e dá uma botadinha Na gravação Tá na arena Telb4 em leilão É, sabe que eu não cubro Telb4, né Mas Deixa eu botar aqui na minha tabelinha Telb4 Tão querendo privatizar de novo a Telb, né Telb4 Privatizar o que já tinha sido privatizado Impressionante Foi o que sobrou, né O dólar tá voltando ali Subiu pra 32, 33 a compra do dólar E o stop veio pra 24,5, tá A partir desse momento Como 25 é um número redondo Múltiplo de 5 A gente pode travar As operações do dólar Com essa compra aqui do 32 Stop 24,5 Tentar um kamikaze De repente Stop 24,5 Tentar um kamikaze aqui no 26 Kamikaze é dobrar a posição Quando você tá a um ponto Mais ou menos Sextopado Índice Pode reduzir, hein Quem tá vendido em índice Desde o 820 A 620 200 pontos Trabalhando pra buscar o ajuste Em 370 Todas as compras que pegaram Já estão anuladas Caminhando pro stop Sinistro O mercadinho revertendo, hein Lá vai o dólar Tô mirando 58 Nessa primeira pernada aí do dólar Podendo chegar até 80 Num estresse maior o dólar, hein Será que o índice vai perder já o 500? Vamos testar aqui Vou botar 4,95 pra comprar O dólar parece bandeira de alta, né Impulso, retração, média central Essa bandeira projeta 5,5 ou 67 Vou aumentar um pouquinho Meu lote do dólar Nessa bandeira Nossa, lá vem o índice Tá quase no gain total 3,70 O gain total da venda No ajuste, hein Bateu já 4,60 Já reduziu Nova venda do índice Bateu 6,80 6,90 Por ali Quase no ajuste já Telb 4 Saiu do leilão É uma hora alta 7,45 É aquela privatização Que a gente não sabe Onde vai parar, né Ela perdeu já um pouco De volume na sexta Hoje se trabalhar com menos volume Pode ser o dia da reversão final O stop do índice Baixou pra 9,70 É isso mesmo 400 pontos O dólar O dólar tá voltando Na média central Tem compra 32,5 33 O dólar Veio rápido Será que é BCE O stop do dólar Tem um kamikaze aqui No 26 Stop 24,5 A gente travou 5 pontos rápido O dólar E o índice Continua caindo Guardando o tweet Do Trump Disse o Vitor Pode ser O Zin 3 O índice Perde o 500 Botei um pouquinho Ali pra sair do índice Antes do 415 Vamos ver Tá muito perto do ajuste Pode estar segurando aí O dólar acalmou bastante Pode estar chegando perto Realmente da mínima Bolsa quase zerada Mas ainda positiva O dólar tá na média central O ponto de compra é aí 34 Tá o ponto de compra do dólar O kamikaze subiu pra 28 28,5 A gente vai ter que subir o stop Pra 27,5 do dólar Por causa do kamikaze O ponto de compra é aí 33, 34 O índice voltou acima do 500 A gente pode diminuir a posição do índice Acima do 500 Eu não quero ficar Muito posicionado não Nova venda Tá no 650 Acalmou né Pra puxar o índice Vai derrubar o dólar Tô achando que acalmou de vez O índice firmou acima do 500 O dólar chegou a passar E 40 e voltou Era pra buscar 50 Já Tá mais pra 30 Concluindo a USIMINAS 3 Pra swing trade Ainda tá em tendência de baixa Tá Ela tá abaixo das duas médias Teve marcação de fundo Por IFR Teve muitas sombras inferiores Então a princípio Se você comprou USIM 3 Por IFR O stop é perdendo 8,90 Tá Esse fundo aqui 8,89 é o stop Não está indo em tendência de alta Ela começa a virar pra tendência de alta Acima do 9,54 Tentando buscar 10,90 Então a princípio E aí 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 aí no ajuste começar a ficar positivo, o dólar deve cair. A gente está bem aqui no limite do kamikaze, vai diminuindo o lote, tenta salvar uma grana. Ó, foi, pegou a redução toda do dólar agora. Foi embora o dólar. Já não faz kamikaze de novo, kamikaze a gente só faz um, tá? Se voltar a cair, a gente está ferrado. A gente pode tentar comprar mais ali perto do 31. 31,5. Mas mantém o stop no 27,5. A mínima foi 29. Então 28,5 é o nosso novo stop do dólar. E segue aí posicionado. 1,43, 55. Mas já bem mais leve, né? Bem mais leve. Pegou venda day trade de banco pan. Tá, obrigado por avisar. Vamos ver aqui. Eu tenho que mandar uma venda, né? Quando chega a primeira venda, é bom mandar. Só não manda se eu tiver mandado compra dela. Eu não mandei, ok. Deu stop na Petro, no 26. Deu stop na CSN. Deu stop, óbvio, em Bepan. E deu stop também na Vale. Se eles voltarem no ponto de compra, ainda vale. Pegou venda na Vale, Jesus. E a venda de CSN e Bepan. Eu vou mandar a venda de Bepan. Vou cancelar as duas, porque estão pegando venda. Se depois voltarem a subir, eu mando de novo. Tomara que não seja avelinada, né, gente? Bepan 4, pra day trade, pegando venda. Eu marco sempre assim, perda, pra evitar entrar a ordem em mercado. É R$ 9,09. R$ 9,00 é o alvo. Redução, perdão. Redução é R$ 9,00. O objetivo é R$ 8,82. Stop R$ 9,18. R$ 9,00 só. Tá mandado aí o day trade de venda de Bepan. Se ele der certo, ele paga os outros dois loss. Isso se você seguir a mesma lógica. Se eu boto um stop de R$ 250,00 por ação. Eu fiz duas ações, eu perdi R$ 500,00. Se eu der um gain total na Bepan, provavelmente eu vou pagar esse loss. Porque a relação é 3 para 1, tem a redução, mas ele paga os loss e ainda sobra um dinheiro. Bom, o índice está fechando abaixo do ajuste. Eu vou vender um pouquinho de índice de novo. Vou aumentar se bater a média central. Média de 8. O stop 50 pontos acima do ajuste. 75 vai virar 8,25. E próximo alvo, eu vou inverter agora o Fibonacci. Vou pegar a onda de queda. Vou traçar até a mínima. Vou esticar. Ele está projetando agora de R$ 97,670 até R$ 96,725. Então, próximos alvos do índice seriam aqui no mercado de pânico. Assim como o dólar tem alvo até R$ 80,00 no caso do pânico. O pânico baixou para R$ 67, perdão. R$ 67,00 o pânico. Vou comprar mais um do dólar aqui só para ficar com os três pontos que eu tenho na tabela. Ele está comprando até R$ 31,00 esse dólar. E o stop é R$ 28,5. Índice vendido de novo. Cadê o portfólio intraday do índice? Está aqui. Índice acabei de vender. 4 é porque estava zerado. Tinha dado gain total. Fala 511, bom dia. Fala, Jocinho. É a fundo isso? Credo. É, me cabe. Essas coisas eu não gosto não. Estou fora. Nem pede que eu não vou falar. Que horror. O que é VVZR3, Jocinho? VVAR, né? VVAR, né? VVZ fica embaixo do ar. VVAR, varejo, baixa no curto alto do longo. Se você estiver pensando em longo prazo e comprou pelo martelo, eu diria que o teu stop é perder os R$ 6,26 e o alvo R$ 10,00. Aguentando o calor de hoje. Ah, Renilson, para tirar a tela pequena, deixa eu te dar a dica. Você tem um botãozinho aqui em cima, marcado, né? Escrito, é, dimensionar, né? Desmarque para dimensionar. Você vai ficar com a tela perfeita. Vou entrar em Full HD. Pode marcar lá. Na verdade, desmarcar, né? Pensa, não melhora. Valeu, Jocinho. Bora esquecer da série C. Bepan. Nossa. Oi. Gafisa caindo, Copasa, Duratex, Gerdau. Índice caindo também. Vou botar a redução do índice no R$ 155,00. R$ 155,00. Já bateu ou não, né? Não. Bateu na trave. Ah, toma umzinho aí. O dólar já brigando de novo no R$ 40,00. Reduziu o índice no R$ 155,00. Próximos alvos, R$ 97,690. O próximo é R$ 97,690. Estou com venda no R$ 470,00. Stop R$ 775,00. Tem que operar o lote pequeno porque o stop está longo. Eu vou reduzir aquele dólar. Estava no R$ 43,00, bateu R$ 42,00. Trader aqui é malandro. Não vai ficar esperando, né? Então, reduziu o dólar. Valeu, Renilza. Ficou bom. Ótimo. É, não é fácil para ninguém. O dólar passa a ter compra no R$ 35,5,00 e R$ 36,00. E o stop é só lá no R$ 28,5,00. Alves do dólar R$ 55,00 até R$ 68,00 praticamente. E o índice negativo IBOV, hein? Que coisa. 11 horas, 6 minutos. 11 e meia vai subir o vídeo da carteira Topix. Ainda não atualizei aqui. Vou atualizar juntos a Topix da semana passada. Como é que ficou. O IBOV fechou. 97,667,49. Vou fazer o oficial aqui. Espera aí. 97,667,49. Agora eu preciso daquelas ações. Pelo valor de abertura. Qualicorp. Baixou para 29,20. 168. A gente ficou com 4,2. Deixa eu comparar com o PDF. Qualicorp perdeu 0,5%. A gente melhorou na IRB. Ficou igual a SLC. Ficou positivo a cor. Que beleza. E melhorou muito a energia do Brasil. Nossa carteira que tinha caído. 107. Ficou só com 0,53 de baixa. Ainda ficou melhor ainda. Legal. Legal. A gente ficou com 1,61 de vantagem para o IBOV. Deixa eu só dar uma ajustada aqui no relatório. Senão depois eu esqueço. Vamos lá. E aí Essa carteira foi Dezesseis, dezenove a vinte e seis, ok Então ficou zero cinquenta e três só de queda pra gente Zero cinquenta e três de queda Tá bom Zero cinquenta e três Dólar continua subindo A gente pode aumentar a compra do dólar Se passar do quarenta e quatro e meio Triscou cinco ali a gente pode aumentar mais um pouquinho Que é pivô de alta Ou compra ali pra cima ou compra pra baixo também Ou paga quarenta e cinco ou paga trinta e cinco, trinta e seis E o índice continua caindo Projeção agora é noventa e sete meia nove zero O problema é o tamanho dos tops Ainda vai fazer média no índice Nossa, caindo mais Ainda vai ter que fazer média do índice E bater a média central Trezentos e sessenta e oito Pra quem não vendeu, vende a mercado alguma coisa Já garante que tá vendido Tá E tenta buscar lá os alvos O dólar tá perto de entrar na compra Se vocês quiserem reduzir Pode ser uma boa Ou de repente mesmo zerar o dólar todo Dar gain total aí no dólar Quarenta e três Quarenta e três e meio Tenta dar gain total Se bater quarenta e cinco Começa a comprar de novo Ou no pullback Tem um topo aí do dia, né? A máxima do dia Fiz isso Zerei meu dólar Se bater quarenta e cinco Que é a máxima do dia Eu vou entrar comprando de novo O índice tá vindo em modo pânico, né? Qual a sugestão que eu faço agora? Vamos fazer o seguinte Pra não dar um stop gigante no índice Tá Vamos botar o stop Se romper a máxima anterior A gente fica vendendo até perto da máxima anterior E aqui, ó Cento e oitenta foi a máxima Então um oito e cinco É o nosso novo stop do índice Porque já caiu demais Já deu um gain total na venda Já caiu Já reduziu, né? Então a gente faz vendas até aqui Perto do último topo Miolo do que no anterior E o stop se romper a máxima anterior Em algum momento ele vai romper a máxima anterior A gente só não sabe quando E a gente não vai ficar esperando o mercado repicar mil pontos Vendido A gente sai logo Garante o resultado Espera o pullback Até pra vender de novo depois Nova máxima no dólar Quarenta e quatro e meio Vai pegar a compra Pegou Pegou a compra Quarenta e cinco Nova máxima no dólar Ih, o índice veio, hein? Perdeu novecentos o índice Eu vou reduzir Já vou reduzir mais o índice Perdeu novecentos Podemos fazer a mesma coisa pro dólar Botar o stop no que no anterior Trinta e oito e meio Reduz o dólar Já comprou de novo Se ele der uma escorregada Até o miolo do que no anterior Que é quarenta e meio A gente pode comprar mais E bota o stop no trinta e oito e meio Perdendo a mínima anterior Não mais na média central Porque já começa a esticar muito Vai testando o topo Se for falso comprimento Vai machucar Então a gente pra não machucar muito Já começa a fugir um pouquinho Da estratégia do sossegado Vê que ele rompeu Bateu seis e meio Só estopou os vendidos E já voltou, né? O índice também, ó Tá deixando sombra no índice Eu vou deixar uma venda do índice No cento e vinte E o stop tá no um oito e cinco Mas vou ficar bem pequenininho Estrela cadente se formando no dólar Figura de baixa Eu ainda vou tentar uma comprinha No quarenta e meio O meu stop tá no trinta e oito e meio Se perder a mínima anterior Eu vou sair fora do dólar Pode estar chegando a hora do repique Eu tenho um motivo A Vilela tá vendida No índice desde noventa e oito e quatrocentos e oitenta Isso aí, Luciane rasgou o índice Perdeu o mil Foi direto pra seiscentos Verdade Ah, eu já achei que você estivesse falando do mil de cima Não o mil de baixo Vou ser bem sincero Eu fiquei com aquele vício da tua compra Da semana passada, Luciane A rasgada Eu acredito que seja ainda medo da guerra comercial Entre Estados Unidos e China Suporte Meu alvo de Fibonacci é Suporte forte Seiscentos e setenta, né, Vilela Tem esse fundo aqui, ó Horizontal Seiscentos e setenta Eu tô com uma comprinha ali perto Se furar o seiscentos e setenta Próximo alvo Noventa e seis e setecentos Tá bonito isso não Topix foi pelo preço de entrada do leilão de hoje, Leonardo Tá, eu vou atualizar o relatório agora Tá, os preços de entrada É porque ele não aparece, né Preço de entrada ali na tabela Topix São os preços de leilão de abertura de cada segunda-feira Eu tenho aqui, por acaso É porque eu tenho que calcular Aqui, ó Qualicorp entrou a vinte e oito Sabe a vinte e nove e vinte Se quiser dar um print da tela Tira aqui, Leonardo Petro Deu venda pra day trade, sim Tem a tabelinha lá Petro pegou venda pra day trade no vinte e quatro e vinte e dois Tá projetando vinte e quatro, zero, sete ou vinte e três, sete, sete Essa tabela Tá comprada em Gol, hein Pegou, comprou da Gol, trinta e três, cinco, um Comprada em Gol O resto tudo já virou pra venda Bepan Bepan acaba de reduzir Bepan Ajudando a pagar ali os loss Já tinha reduzido também CSN Petro projetando aí De vinte e quatro, zero, sete A vinte e três, sete, sete Meta batida Parabéns, Luciane Mercado externo subindo Ibov afundando Briga de Turma da Euro com Com Bolsonaro também Corso usando E ultrapar Pedido de análise É corta em tendência de alta Projetando Doze, oitenta Ou Treze, quarenta e cinco Tem suportes em Onze, setenta e um E dez, oitenta e sete Olha o índice Vamos reduzir mais um aí no dólar Alvo agora cinquenta e cinco Ou sessenta e sete, sessenta e oito São os próximos alvos do dólar Nossa senhora Com essa redução Que eu fiz no dólar Eu posso voltar Pro Gbeco Fossegado O stop Eu vou baixar Pra trinta e três e meio E tem nova compra No trinta e sete e meio Tá Tô alterando aqui o dólar Pro Gbeco Fossegado A gente fez uma compra Esticada Tava perigosa Com essa subidinha Que dá pra aliviar um pouco O nosso Nosso financeiro Quatro contratos Dois comprados Se romper a máxima Bater sete Comprando mais Vamos Se bater sete Eu vou comprar mais dois Fazer igual o Jesse Livermore Ou compro no sete Ou compro no pullback Da média de baixo Índice Oitocentos e vinte Chegou a bater Sete Cinco Cinco Chegou quase no fundo duplo Do índice A gente pode zerar A venda do índice Tá Esperar uma nova venda Ou pra cima Ou perdendo O suporte em meia sete zero Tá Estamos a cento e trinta pontos Cento e vinte pontos Da mínima Ali ó Tá Uma queda vertiginosa Até agora do índice Quem fez a venda Pode dar o gain total Do índice Que loucura Que coisa A gente vendeu na faixa de duzentos Sai no oitocentos Noventa e oito e duzentos A gente vendeu noventa e oito e duzentos Mais ou menos Pra encerrar no noventa e sete e oitocentos Aproximadamente Quatrocentos pontos O dólar deu uma acalmadinha Eu acho que pode botar no bolso Pois é Júlio Esse fundo aqui Se perdido Ele projeta uma queda Até noventa e seis e setecentos São quase mais mil pontos Mas eu acho que vai segurar Eu acho que vai segurar Estou cancelando todas as ordens Por enquanto Vamos dar uma trégua Do índice Zero índice Bota no bolso Respira um pouco A gente pegou essa venda inteira Foi lindo Fibo Com certeza Foi Fibo Eu peguei o Fibonacci Deixa eu tirar o operacional Dali Peguei do topo até o fundo Tá Júlio Você vê que ele retrai certinho Nos cinquenta por cento do movimento Olha como é que está encaixado Topo Fundo Cinquenta por cento Está projetando Sete dois cinco Ou sete nove quatro São os próximos alvos Valeu Fala Diego O mercado está caindo É melhor não ficar comprado Eu prefiro não estar comprado Já perdeu todos os suportes Perdendo a mínima de sexta Ele acelera a queda 31.62 Acabou de fazer Um tweezer Que a gente chama Ele bate a mesma mínima duas vezes Perdendo 31.62 O certo é estopar Ele pode fechar o dia acima E você recomprar Até pode Mas isso aí faria recompra no Apter Porque ele vai definir Provavelmente Falso rompimento Seria se ele fechasse Acima do trinta e dois Trinta e dois Zero três Ele aqui ele vai estopar E você tem que ver No final do dia Se ele vai voltar Acima dos trinta e dois Ou não Se ele voltar acima dos trinta e dois Você recompra o Bradesco Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o índice Vai segurar nesse suporte Então de repente Você vai estopar aqui Pode ser que puxem Mas tem que estopar Não tem como não estopar Entendeu? Você pode ser estopado E pagar mais caro E fazer um day trade negativo Durante o dia O problema de você não estopar É o mercado continuar caindo 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 Ele bater Trinta reais Vinte e nove e oitenta Isso seria muito ruim Então o stop Ele é para te tirar Da perda Que possa estar continuando Aí você fica fora Enquanto o mercado Estiver com o cenário de baixo Acalmou Começou a sair notícia positiva Voltou a subir Enche a mão de novo E compra Um stop é para ser seguro Tem aquele fundo ali Que ele já havia perdido Trinta e dois e dezoito E já perdeu E já está abaixo do suporte Se fechar acima de trinta e dois Você volta O que vai acontecer? As ações vão acabar Tendo um efeito do dólar O dólar subindo As ações para o gringo Fica mais barata Acaba daqui a pouco Tendo algum repasse Disso para a bolsa Em geral As ações começam A refletir Algum repique Em função do dólar Suzano Em texto S.U.Z.B.3 Está em tendência De baixa Projetando Meio do caminho Vinte e sete Ou vinte e cinco e trinta As resistências De Suzano Ficaram Nesse pullback Do vinte e nove e dezessete Ou Aí depois Lá em cima só Se passar o vinte e nove e dezessete A gente sabe que vai abrigar Ali no trinta Mas resistência mesmo Depois é só Trinta e três e trinta O ultrapar O GPA3 Dead cat bounce Na ultrapar Está em tendência De baixa Projetando Projetando R$14 Primeiro alvo da ultrapar É testar o fundo R$15,27 Se perdeu R$15,27 R$13,95 Vamos arredondar Para R$14,00 Ela retoma Sinal de alta Só pela média Ela tem resistência Em dezessete e zero e dois E depois Esse fechamento De gap Aqui Dezessete e zero e dois Dezoito e vinte Essas são as resistências Olha Daqui a pouco Vou fazer uma compra Contra a tendência No índice Por IFR Se não fizer nova mínima Agora E o próximo Que ando For para cima Eu vou tomar O dólar Veio perto Da média central Não pegou Minha compra R$39,00 A compra do dólar Stop do dólar R$34,00 Não pegou Por pouco Não quero mais Pagar para cima O dólar Acho que Deu Deu problema ali Não quero mais Pagar para cima não Se subir Deixa andar Mas não vou aumentar A mão para cima não É Às vezes é bom Né Compra de via varejo Vamos esperar Mais cinco minutinhos Aí para definir O índice Mas está com cara De dar uma virada Para cima Via varejo O stop É perdendo Seis e vinte e seis Se você comprar Agora O seu stop Dá uns seis e meio Sete Eu acho que A compra boa É seis e sessenta e um Meia Meia um Para ficar com Um stop Não muito grande Se perder O seis e vinte e seis Pula fora O objetivo É dez reais Gestão de risco Seria muito bom Fala Júlio Não Esse meu IFR Não é Instrument Flight Hold Não Relative Strong Index Uma boa Use em três Cara Está caindo Diário Quem comprou Vai estopar Se perder Oito e noventa Não vai ter Muito o que fazer Perdendo Oito e noventa Vai ter que estopar BRDT Estava melhor BRDT3 Está fazendo Um pullback No canal Ainda é compra Em BRDT Não perder Não perder o canal De alta Estop É perdendo Vinte e seis Reais Só da BRDT Até vinte e seis Ela pode cair Que ainda Vai cair Seis por cento E você ainda Não vai zerar É compra Mirando De trinta e um A trinta e cinco São os alvos De BRDT É Serjão Mas a gente já pegou A venda aqui Do Karatex De lavada A gente deu dois gains Na venda do índice Já Será que não veio Um repiquezinho Para corrigir Até o câmbio Segundo Dois quendos Aqui Já sem cair Interrompeu o quendo Pode ser bandeira de baixo O stop vai ser Perder uns 740 Se bater 735 A gente vende o índice Stop a compra E vende o índice Pode botar 735 É stop de compra E venda E a gente vai tomar Alguma coisinha aí Só para não dizer Que não comprou Vamos comprar um Um trocinho aqui Compra três lotinhos Vai matar ninguém Gente Se bater 735 A gente vira a mão Com tudo Compra de índice V 97870 880 Redução 97980 A gente bota Uma redução aqui No 97980 E ao final A gente bota O high load Em cima Acho que não vai chegar Nem no ajuste Não Mas que vai dar Um repique Deve dar 98240 O gain total Dessa operação 98240 E o stop 97 735 Se pegar Vai virar venda Então já botei A venda aqui No 735 Elton Dólar É compra Na região do 3940 O stop Está no 34,5 3940 Você compra O stop 34,5 Se não quiser ficar fora Toma um contrato A mercado E faz o médio Aí para baixo Mas mantém O stop 34,5 Eu estou projetando De 55 Até 67 Com o Fibonacci É, enfiar a paine O problema da paine É a falta de liquidez Quando o mercado Entra em pânico Todo mundo bate E ela com pouca liquidez Perdendo 3 reais A gente vai ter que estopar Vai perder 10% em paine Pegou venda no índice Nem para comemorar Nem fazer redução Na compra Vamos fazer lá A operação então Fez pivô de baixa Pegou venda Redução é 675 Redução no índice No 675 Alvo final Cara Vou deixar lá 96,735 É meu próximo alvo Já reduziu a venda Já pagou O loss da compra Já paguei O loss da compra E já Estou feliz de novo Stop dessa venda Vamos botar 50 pontos Acima do Do pivô A gente vendeu 700 e pouco Vamos botar 810 O stop dessa operação Tá Já reduzido A 810 Ao stop Vai parar de cair Não Não para Caramba Ah Porque era 735 Ele saiu melhor Saiu um 775 Ali porque eu já reduzi 735 Com 635 A gente reduziu a 635 Tá Alvo final Alvo final 96,735 Mil pontos certinho Tá Alvo final 97,735 E o dólar Quem comprou umzinho ali Aumenta Rompeu Rompeu 50 dólar Modo pânico Ativado De novo Caramba Preço médio No 42 42 Stop 36 Alvos do dólar 55 Até 67,5 Modo pânico 2 Ativado A missão Vou botar Para vender mais Se bater 735 Nosso stop É 810 Tá Deixa lá 810 O stop Martelinho Entrou uma recompra E começa a entrar Um pouco de recompra Vai começar a puxar De novo 810 Tá o nosso stop Do índice Deixa lá Foi um stop Em pontos Que eu botei Em relação ao preço De entrada O dólar Voltou A perder O 50 Nova compra Do dólar Só no 42 O stop É 36 Olha o tamanho A magnitude Que a gente Tá operando Hoje O César Tá vendido A 98 625 Que isso César Mil pontos Parabéns Notícias Notícias de Petrobras Com vazamento No casco Vazamento De óleo Em casco De navio Da Petrobras Mala Mala Descair Zerou Tudo Exatamente Agora espera Uma oportunidade Enquanto estiver Em modo pânico Fica quieto Fica fora Deixa eu botar Deixa eu botar aqui Acho que eu não tenho Paine no meu painel Deixa eu ver Perder 3 reais A gente vai ter que estopar Se depois fechar Acima A gente compra de novo Trabalha com break-in Na Paine Em 3 reais Espero que não perca O leilão Tá pra cima Tá em 3,16 O leilão da Paine Paine Eu não posso mandar Em aplicativo Pelo volume Eu só falo aqui Com vocês O volume dela Abaixo de 13 Linha de corte Aqui na casa De 13 18 milhões Por dia De volume Fala Fernanda Em algum momento Vai dar uma oscilada Forte pra cima O índice É normal Tá tudo Que cai demais Em bolsa Tudo não Quase tudo O GX Caiu muito E não voltou Mas alguns papéis Que caem muito Cielo também Caiu e não voltou Provavelmente vai ter um repique Se tiver o repique Do índice Ele provavelmente Vai ali perto Do high-low de cima Tá Geralmente O repique É aqui A gente pode até Trabalhar com venda Se der esse subidão Todo depois Energias Brasil Eu tirei Energias Brasil Da carteirinha de swing trade E ela hoje abriu Com gap de alta Até que Foi bom Porque ela tava aqui embaixo Abriu pra cima Deu uma aliviada Na nossa saída Ela tá abaixo Na média de 21 Mas tá em alta No longo Tá vendo Se você quiser Comprar Porque ela abriu Com gap de alta E tal Você bota um stop Perdendo 18 e 73 Que é suporte E segura a compra Pra 22 ou 24 Tá Então se quiser Comprar Energias Brasil Longo é de alta Stop perdendo 18 e 73 Fala Radael Beleza JHSF É JHSF Tem stop Perdendo 3 e 70 Ainda dá pra manter Compras Né Tá perigando Perder a média de 21 Mas ainda dá Ó Reduziu o índice 55 Atingido Tá Quem ficou na pedra Bate a mercado Próximo alvo 67 e 50 Do dólar Que Coisa Próximo alvo 4,1 67 e 50 Do dólar A gente tem compra No preço médio No 45 Stop Subiu pra 38 Então JHSF Por enquanto Ainda segura a compra Stop perdendo 3 e 70 Alvo 5 reais Tá Via varejo Vamos ver Via varejo Tá entrando pra mim Na faixa de compra 6,61 6,61 Seria compra Via varejo O stop É perdendo 6 e 26 Tá Torcer pra parar De cair logo O alvo Seria 10 reais Valeu 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 Boa Newton Ó Vou botar o stop Do índice No É 810 Foi 700 Alguma coisa Deixa lá 810 E a gente stop Faz o stop De segurança Naquela venda Se ele fechar Acima da média De 8 Ele provavelmente Vai esticar direto Até Essa linha Aqui Então Vou estopar No 810 Com medo De um repique Até o 98 090 Tá Mas Por enquanto Segue vendido Em índice Já reduzido O alvo É 96 735 É Anderson Quando começa Assim 4160 É um topo Do dólar Vai dar outro Estresse Se romper Esse 4160 Se você botar Um semanal Do dólar Aqui Ó Vamos botar O semanal Do dólar 4160 É esse topo Aqui Ó Arredondando Tá 4162 90 Ficou Bem sinistro Cara JBS Em texto JBS Tá em canal De alta Ainda Olha o dólar Nossa senhora JBS Está testando Deixa eu voltar Pro diário Está testando Suporte De canal De alta Tem projeções Ainda Em 3040 Ou 34 Suporte Ficaram 2765 E 2676 Pois é Se perder 2676 Acho que tem Que topar JBS Citar CSN CSN Está em topos E fundos Descendentes No curto prazo Já perdeu Suporte Em 355 Ela está em Tendência De baixa No curto prazo Se perder Se perder Se perder Se perder 13,18 Suporte Vai reverter O longo prazo Essa senhora Tem um gigante Ombro Cabeça Ombro aqui Meio torto Próximo Alvo É aqui 11,65 Mais ou menos Se perder 13,18 Pra ajudar 11,65 As resistências Da CSN Ficaram Nossa Lá vem o índice Não pare As resistências Ficaram Sempre uma máxima Anterior É uma resistência De curto prazo Aqui a gente Tem um canal Que consolida Essa resistência Em 14,05 Se passar O 14,05 Vai Provavelmente Tentar fechar O gap Em 15,80 A via Varejo Em texto Eu vou tomar Mais um Aqui no índice 480 Tá saindo Mais ou menos Ali Tá dando 250 pontos Da última Entrada Aí eu fico Mais tranquilo Pra aguentar Se for o caso Uma queda De mais mil pontos O dólar Eu não posso Mais reduzir Fiquei só com um Tô esperando Mais 10 pontos Pra dar gain total No stress No 167 Que vai ser rompimento De topo Passando 162 E cacareco Tá testando Tá testando Um topo Duplo Do semanal Dólar Ai 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 Sugestão Sugestão de stop Tem nova compra Deixa eu matar Vai que a bolsa Vai que a bolsa Vai que a bolsa Continua caindo Vai fazer o que Tem que estopar Esperar uma nova chance Não é fácil A gente conviver Com isso Com quedas Em bolsa É complicado Mas são momentos Mas são momentos Que a gente tem que aproveitar De alguma maneira Especular De forma correta Via varia Em texto Ela está em tendência De baixa No curto prazo Eu vou botar aqui O suporte Que ela pode testar É 6,26 Depois só vai ter suporte Em 5,23 Por isso Stop em 6,26 Ela acima Dos 7,28 Teria sinal de repique De novo Acima de 7,28 Projetaria 8,70 Ou 10 reais Que é o meu Alvo final De via varejo MRV MRV é ombro Cabeça a ombro Por enquanto Baixa na MRV Acima dos 19,50 Faria pivô de alta Alexandre concordo Acima de 19,50 Seria stop Dos vendidos Do ombro Cabeça a ombro Mirando aí 22,50 A 27,70 Concordo É o ponto importante Por enquanto Não dá pra comprar É o dólar O dólar O dólar está esticado E FR Mas não é Sem venda Tem um topo duplo Nele Eu estou comprado em um Só porque ele ainda está verde Meu alto está em 67,50 Compro mais Para day trade A 47 O stop Stop subiu Para 42,50 Stop do dólar 42,50 Olha o índice Que legal Tem um spinning top Em fundo Mas o nome desse Quino aqui É um spinning top 97,660 O nosso novo Stop de segurança 97,660 SLC em texto É, tirei da carteira semanal Tá em tendência de baixa Tá projetando Aqui, ó Perdeu 16,73 15,27 Ou 13,82 Por Fibonacci Ela perdeu um suportaço 16,73 Zerei a venda do índice Gain de segurança no índice Vamos ficar fora um pouquinho Deixa subir para a gente vender de novo Tá Ficar fora um pouco do índice Ele deve repicar perto dos 900 Aqui, ó Tá Então vamos ficar fora agora do índice Se por um acaso Perder o 4,65 Dá para vender? Tá Se perder o 4,65 A gente vende Botaria uma vendinha no 4,60 De leve Só para não ficar fora Tá Mas a princípio Eu diria que ele vai pegar a venda Nesse pedaço aqui, ó Entre os 700 Baixou 720 E o 900 Ele deve pegar a nova venda por ali Ela está com as resistências Eu vou botar ali 16,85 A resistência da CLC E a outra resistência Lá na média de 21 18,11 Vai lá o repico do índice Começando Acho que saímos bem, hein Saímos bem do índice Vale Vai até aonde? Pergunta o Gustavo Vale com a perda Do 42,90 Ela abre espaço para testar 41,40 Ou 40 reais Tá 41,40 Ou 40 reais Deixa eu só fazer aqui o PDF Atualizado do Da carteira Aproveitar que o mercado acalmou Daqui a pouquinho o Thiago está com vocês Boa Thiago, bem-vindo aí doutor E aproveitem para ver o relatório do Thiago O Thiago agora tem um relatório à venda Vocês podem ser assinantes do relatório do Thiago De long and short Tem lá no site da InfoMoney Relatório de long and short do Thiago E o long and short é recomendado para qualquer momento de mercado Principalmente para quando começa essa instabilidade Esses tweets malucos aí Aproveitem para pegar Essas operações Valeu Vitor Sapo Não sei se você está online aí Mas mandou uma mensagem aí Obrigado Vitor Mandou no meu Instagram Arroba GbexJR Agradecendo as operações Que ele está no positivo Com as operações chamadas hoje No app Então ele ganhou Foi no Bepan, né E as outras duas tomaram stop Então ele ganhou dinheiro No call da Bepan Legal, legal Valeu Fabiano Com o Sérgio Então só para a gente checar aqui Como é que ficou oficialmente a Topix Com a abertura de hoje A carteira perdeu 0,53 Superou o Ibovespa na semana Em 1,61 Pontos percentuais Com queda de 0,53% Na semana Enquanto o Ibovespa cedeu 2,14 Em 2019 A carteira avança 24,15% Bem acima dos 11,15% do Ibovespa Para essa semana A gente teve as três trocas Sendo qual? Essas é ok Muito bem Muito bom Autorizadíssima a carteira Ok Olha o que o índice fez Começou a pegar venda no índice De novo Eu estou vendendo até o High Low O High Low está indo a 850 Está vendo aqui? Eu vou botar os top 910 Estou vendendo o índice Estava esperando o repique A gente zerou a venda lá embaixo Já começou a melhorar a venda de novo Estou vendendo de novo o índice Até 850 a gente pode vender E o stop é 910 O dólar Está com o stop no 42,5% Se quiser fazer um kamikaze aí Pode fazer A gente pode botar o stop no 40 É, deixa 2,5% mesmo Está tão perto Que a gente mexer agora É meio perigoso Dá uma dobrada na posição 45, 45,5% Aproveita esse repique também Se for só um repique Daqui a pouco ele volta lá no 67% E se romper o topo duplo do dólar Próximo alvo é 4.200 Uau Vou botar 4.200 para vender Fala Tiagão, beleza Aí Gustavo Estopou Já foi, né? Esse stop dessa venda agora A gente ainda vai tentar dobrar a posição No 850 O stop é 910 Arlindo informa Trump e Macron Dando entrevista conjunta agora No G Ele botou G E um E comercial No G7 Entendi, G7 Brace for impact É, pode ser Preparem a volatilidade também, né? Isso aí Arlindo Obrigado aí pela informação Sempre muito bem-vindo Temos mais olhos Quando vocês nos ajudam Telebrás voltando Ser educacional subindo 2,10 Eduque 3 subindo 1,85 Terceiro lugar Energia do Brasil Seguida JBS Copial Multi Ultrapar E CCR Nossa carteirinha semanal Chamando a atenção Tá bonitinha Muito bem Muito bom 5 para meio dia Mas a gente está vendindo Índice comprado em dólar Dólar subiu Um pouquinho A gente aproveita para reduzir Índice caiu 700 e Vamos reduzir índice de novo Mais 100 pontos Dinheiro bom Dinheiro no bolso, né? Não na bolsa, né? Não é isso? Acho que eu reduziu demais Quero ver dólar subir A kamikaze do dólar Já vai levar no preço médio Não quero nem discussão Nossa, lá vem o índice, hein? Se for o Death Cat Bounce Que eu estou imaginando Se for Vamos botar uma recompra aqui Perto do 510 E venda no 4 Qual foi a mínima? 4,65 Se bater 4,65 Vamos vender? Se bater 4,70 Por que antes? Alguém tem ideia? Por que eu quero vender Antes de pegar a mínima? Qual seria a jogada? A gente antecipar É, Bruno? Não Não chegaria a ser um slippage Mas seria uma antecipação De perda de fundo Você está a 5 pontos De fazer um pivô de baixa Você dispara a sua venda primeiro Se furar A gente já ganha logo nos stops, né? A gente evita um slippage E pelo contrário A gente entra na onda, né? Maneiro, né? Eu gosto de fazer isso O pessoal já está antenado aí Todo mundo O que é slippage? É pular stop É fazer o slip e escorregar, né? Dar aquela escorregada geral Para baixo, né? Novo ponto É sinistro isso Pois é Se você botar no rompimento Já era É torcida do Flamengo E do Corinthians Todas vendendo A maioria bota 100 pontos Ou 200 Tem gente que bota mercado em aberto Vai pular a fila inteira Sua ordem vai entrar no limite Da tua posição também E é o massacre da Serra Elétrica Eu prefiro vender antes Já botar até uma comprinha assim, ó Se pegar a venda A gente já recompra logo depois Não é verdade? Não é Olha, o dólar pegou compra Para mim no 45,5 O stop pode ser 43,5 43,5 está o stop do dólar O índice voltou a subir já A gente tem venda do índice agora Lá no High Low 813 Então vamos botar 810 a venda do índice O stop 50 pontos acima 860 Isso aqui é a última tentativa Vou botar 790 Está vindo o índice Botar 790, está vendo? Stop 860 Está vindo O dólar vai estopar Pelo que eu estou vendo Tensão para o dólar 3,5 eu saio fora É o fim da festa Vai ficar a festa para o Thiago, hein? Zerado o dólar Foram dois contratos Tinha comprado, reduzido E encerrado o dólar 44,5 foi o último ponto do dólar O índice bateu 790 O stop está Já está avisando para o Thiago Que ele vai entrar 860 o stop dessa venda Fiz quatro contratinhos só Não vai matar ninguém A gente vai perder o quê? 100 reais no máximo Já estamos com 1.500 no bolso Guto, se for para vender É agora O stop é 860 Eu cheguei a vender até o 790 Esse do 790 Eu posso sair no 710 Vamos ver se bate 710 O dólar provavelmente vira para a venda Fez topo duplo no dólar 41,60, tá? 62 arredondando Fez topo duplo no dólar No gráfico semanal Não é o topo máximo Mas é um topo intermediário Bota um semanal aqui Que você vai ver Aqui, ó Esse topinho aqui Esse topinho aqui Reduzir a venda do índice Que eu fiz no 790 Isso aí, Bruno Pegamos 100 pontinhos Isso, muito bem Agora diminui o stop Para metade da posição Eu vou botar para dar gain total No 510 E viro vendido de novo No 470 Mas agora é com o Thiago, né? Estou botando no bolso Fim de papo Você nem viu o fantomático a ordem? Ah, legal Legal que você fez o oco com 100 pontos Legal Muito bom, Bruno Pois se a turma quiser entender melhor o oco A gente pode fazer um webinar de oco Valeu, Thiago Bom trabalho aí, doutor Parabéns pelo relatório de long and short Disponível para assinantes já, hein? Se o pessoal quiser ficar meio neutro aí Já pode dar uma olhadinha no relatório do Thiago Virem assinantes Deem uma força para o garoto Valeu Pessoal do YouTube Também vou finalizando aqui Volto às 4 horas da tarde Espero que vocês tenham ganho dinheiro Obrigado pelos likes Principalmente quem ganhou Quem não ganhou Sorry Tentei Valeu, turma Abraço Até de tarde Tentei 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 Tentei